Militares prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo e caça ilegal em Coroaci, no Vale do Rio Doce. A operação foi no córrego dos Martins e a PM apreendeu três armas de calibre indefinido, do tipo polveira. Dois pássaros da espécie Trincaferro foram soltos em área de reserva ambiental. O suspeito foi preso em flagrante e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Guaiães.